E aí gente, hoje eu vou falar com vocês sobre ligados com cordas soltas, uma das técnicas mais utilizadas no metal moderno. E antes da gente começar, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Vamos lá galera, o que é o ligado com cordas soltas, né? Seria eu pegar a corda solta e martelar, fazer um hammer on em alguma nota. E a gente vai ver muito isso dentro do metal moderno, né? Geralmente ele vai estar associado com uma pegada muito forte de dar o pique, né? E algumas pessoas chegam pra mim dizendo que não conseguem ter a coordenação motora pra realizar esse movimento, né? De conseguir atacar uma vez aqui com a mão direita e fazer as notas soarem legais aqui com a mão esquerda, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o ligado com a corda solta ajuda a gente a deixar o nosso riff mais interessante Porque entra mais nota, mesmo eu paletando menos. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó Eu paletei só uma vez, só que Eu tive o resultado de três notas por causa de um hammer on aqui com a mão esquerda, ó Então se você não tá conseguindo sincronia, possivelmente você deve Tá pecando com a mão esquerda, né? Então você pode treinar só isso aqui, ó O que que eu tô fazendo aqui? Eu não tô paletando a primeira nota, que seria Eu tô paletando só as outras duas, né? E caso você queira acompanhar, a minha guitarra tá em drop C Mas você pode fazer esse exercício em outra afinação Só pega duas casas e fica fazendo isso Bota o metrônomo pra você acompanhar o tempo e fazer essas notas soarem bem Quando você já tiver com uma consistência legal com a mão esquerda Aí você começa a fazer os ataques com a mão direita E o legal dessa técnica é que você consegue aumentar muito a velocidade Quando você cria uma proeminência nela E aí qual é a impressão que dá? Tá tendo muita nota rolando Mas eu não tô tendo tanto esforço assim Porque eu só tô atacando uma vez com a mão direita E o resto eu tô fazendo um trabalho com a mão esquerda Mas a coisa começa a ficar mais interessante Quando além dos ligados É aqui Eu começo a colocar um pouco de salto de cordas Eu começo a fazer ligado em mais de uma corda Como por exemplo no segundo riff da música Balance Você vê aí que além do domínio do ligado com a mão esquerda A gente começa a colocar salto de cordas E fica mais difícil E se você tiver problema com salto de corda Eu vou te passar um exercício Que vai ser definitivo Pra você conseguir fazer salto de cordas Mas antes de eu passar esse exercício Eu queria convidar você que tem vontade de se aprofundar um pouco mais no Metal Moderno A participar da comunidade guitarrista moderna E lá você vai ter acesso a muitos exercícios Vai ter um contato direto comigo E a todo meu material Pra você saber mais Preencha um formulário que vai estar aí embaixo na descrição E aí você preenche esse formulário direitinho Que você pode ser chamado pra um call de diagnóstico comigo Onde a gente vai trocar uma ideia E eu vou poder saber melhor como te ajudar E vamos lá pro exercício galera O exercício que eu gosto pra ter domínio do salto de cordas É o 1, 2, 3, 4 com salto de cordas Eu sei que parece simples Mas bota pra fazer E você vai ver o tanto que é chato de fazer esse exercício Você vai fazer 1, 2, 3, 4 Vai começar aqui na sexta corda E aí você vai vir Como 1, 1, 2, 3, 4 normal Só que agora Você Depois que fizer aqui na quinta corda Você vai voltar pra sexta E na volta agora Você vai vir pra quarta Ó E aí você sempre vai ficar fazendo esse jogo Vai voltar pra sexta Quinta Sexta Quarta Sexta Terceira Sexta Segunda Até chegar na primeira E depois que você chegar na primeira Agora você vai fazer o processo inverso voltando Esse é mais chato ainda E aí você fica fazendo esse exercício em looping Esse exercício, cara Vai te dar uma noção muito boa de espaço E aonde estão as cordas E como atacar melhor E pra quem tá com a guitarra em drop C Eu ainda vou passar mais um exercício pra você treinar esses ligados Bora fazer aqui na oitava casa Aí na décima casa E Aqui na nona casa O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um slidezinho aqui E no final E se ligado aqui na décima segunda casa E aí pra ficar legal Usa os mesmos dedos que eu tô usando pra ficar mais fácil, tá? No final Pode ser opcional Você usar ou anelar ou mindinho E aí você coloca o metrônomo E vai treinando Aumentando a velocidade do exercício E é isso galera Espero ter ajudado vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí